e hoje o canal que menos cresce no brasil e no mundo trará um vídeo dessa oitava maravilha só que não do mundo cafezinho aqui ó vou aproximar da câmera portinari três corações cem por cento arábica que que isso quer dizer não sei não é necessário também aqui né né vídeo de Deus professor Pascoal e não ensinando as línguas do mundo esse bichinho aqui ó vocês vão precisar vocês já tentaram abrir ele não conseguiram que deu trabalho aqui para fazer da primeira vez aí eu com todo o meu conhecimento fui procurar línguas de outros países consegui traduzir e trazer até vocês aqui que nós vamos precisar no canal lixo nós vamos precisar dessa leiteirazinha desse negócio e do copo de requeijão que vem como que eu faço isso daqui ó aqui na ilustração aqui atrás fala 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 e não fala nada na realidade a sujeição de preparo abre o sachê no local indicado retire o filtro abre o filtro da linha é putilhada puxa ambas as laterais posicione na xícara nem cabe na xícara está aqui tem que ser copo de requeijão de vidro mentalmente coloca 150 de água na temperatura aí você tem que estar com o medidorzinho do lado então pelas ideias deles para medir remova o filtro e adicione seu café especial fresquinho vamos fazer então esse passo a passo abriu aqui ó tem a linha pontilhada aqui mentira não tem nada abre no dente mesmo igual selvagens dos anos 80 tirou aqui ó vocês tirou aqui ó tirou aqui puxou aqui ó open open quer dizer abra em inglês puxou aqui essas orelinhas também dessas orelinhas aqui ó da champions league da taça ali ó colocou aqui dá certinho no copo de requeijão viu mas que que é isso aí isso daqui é um coador na verdade ó você vem aqui ó devagarzinho vai devagar não vai rápido não 150 ml pelas pelos cientistas aí que prepararam ele ali que produzir esse café eu encho o copo o líquido sai assim ó tá vendo a coisinha aí cor de barro né de água barrenta igual lá do rio de janeiro quando tava suja tava assim ó essa coisa é um cafézinho fraquinho é muita propaganda ali aqui pra pouca coisa viu colocou aqui tô falando demais também ó colocou aqui deixou filtrar acabou tá pronto o cafezinho de fresco aqui ó portinari eu tô utilizando ele porque foi de graça faixa de preço não sei procurem na no google e na shopee um abraço deixem seu like e tá bom é só isso tchau olha aí ae 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 O que é isso?